Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das suas orações De joelhos sobrados, com o rosto molhado, chorava por mim Mãe, eu era pequeno, quando a senhora, pra mim assim falou Deus, abençoe meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor Mãe, sou teu fruto, do coração eu adoro Sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor Mãe, sou teu fruto, do coração eu adoro Sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor E sua mãe é tudo isso pra você Ela é o teu serviço, ela é o teu abrigo, na hora da dor Na hora da luta, na dificuldade É a mãe que está presente, com suas águas abertas, protegendo Dando os melhores conselhos pra você Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das suas orações De joelhos sobrados, com o rosto molhado, chorava por mim Mãe, eu era pequeno, agora a senhora, pra mim assim falou Deus, abençoe meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor Mãe, sou teu fruto, do coração eu adoro Sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor Mãe, sou teu fruto, do coração eu adoro Sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor Mãe, sou teu fruto, do coração eu adoro Sou teu sorriso, sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor Mãe, sou teu fruto, do coração eu adoro Sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor E assim eu agradeço a presença de todas as mães aqui nesta noite Que Deus continue abençoando vocês Muito bem Obrigado Obrigado Obrigado